Hoje conheci meu primeiro amor Ela olhou para mim, meu Deus que calor Agora eu não sei o que vou fazer Estou apaixonado por esta mulher Eu vou convivá-la para vir dançar Aquela kizomba que está a bombar Meus amigos dizem, não vais conseguir Mas quando ela chegar, eu vou dizer-lhe assim Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Tu vais ficar louca, puladinha a mim Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Nós vamos ficar a noite inteira a curtir Hoje conheci meu primeiro amor Ela olhou para mim, meu Deus que calor Agora eu não sei o que vou fazer Estou apaixonado por esta mulher Eu vou convidá-la para vir dançar Aquela kizomba que está a bombar Meus amigos dizem, meus amigos dizem, não vais conseguir Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Nós vamos ficar a noite inteira a curtir Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Nós vamos ficar a noite inteira a curtir Vem dançar kizomba, vai ser uma bomba Obrigado.